Ela é a mais linda Cinderela, vixe como quero essa top, a mina tem rostinho de donzela, seu olhar que me hipnotiza, me enfeitiça e eu tô pirado na terra Eu piro nela, eu quero ela, eu pego ela, puxo ela, beijo ela, eu piro nela, piro nela, piro nela, estou enfeitiçado nos olhos da Cinderela Eu pego ela, 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 eu pego